salve salve rapaziada mais um vídeo começando rapaziada hoje vamos tá fazendo pintura mano no quadro da motorizada vontade uma atençãozinha e hoje tá o dia mais que perfeito né tá solzão estralando né tudo certinho e esse aqui que é o quadro né quadro ar 24 olha o quadro de que tá já tá praticamente na base já no vamos dizer que só tá tinta aqui ó aqui embaixo já é o ferro não tem fundo não tem nada essa tinta então vai ser um trampinho um pouco mais tranquilo hoje que espero porque todo trampo que faz dá uma dor de cabeça voltar passando um removidor aqui tá o material que não usar vamos tá usando removido ao pastoso esse daqui é o prime daqui a tinta daqui ao verniz e os catalisador tanto da tinta e tanto do verniz certo então vamos tá desenrolando esse trampo aqui como tá passando o removedor já para nós começar o primeiro processo do quadro é que é o processo mais demorado para poder aplicar o prime que espero que nesse vídeo ou hoje nós já deixa 100% né tô analisando aqui para ver se o pino não tá torto aqui mas não tá torto na impressão minha então vamos para cima do trampo que hoje tem bastante coisa para fazer rapaziada o quadro tá aqui né vamos começar o primeiro processo é pincelzinho ó no quadro inteiro e é mais Rapaziada, pra vocês Parece que foi rápido, né mano Lixei aqui Tá na base, né Pra poder pintar Passar o prime, né Olha o chão Pintaram esse quadro aqui, mano Com tinta a óleo Então quando você passa o removedor Se esperar tipo um minutinho A tinta, ela vai soltando E do nada ela começa a secar Aí eu tive que pegar uns panos aqui, ó Salvou foi os panos Se não tivesse os panos Não, não ia dar pra remover Tanto com a espátula E nem com o estilete Fiz o trampinho certinho Vou deixar o quadro secando Daqui a pouco vou aplicar o prime Depois que eu aplicar o prime Vou lixar de novo Provavelmente eu passar duas demônios de prime Vou deixar esse quadro Naquele padrãozinho top Então, vou deixar secando Já adiantei bastante, né O processo do quadro, né Ficou top, hein mano Aqui, agora é só Passar o fundo aqui Pra ficar zero Vem rapaz, já estamos aqui, né Nos preparativos Deixei certinho aqui o quadro Bonitinho Compensor tá cheio Certinho Fistolinha já tá limpa, né Certinho Aqui já fiz a diluição, né Do prime, né mano Tá certinho, ó Aquela diluição padrãozinho Ó Agora é só aplicar lá no quadro E aí Vamos lá. E aí, rapaziada. Passei bastante timing. Passei umas 3 de irmão, mano. Pra mim tá bem no noção. Vou tá lixando. Tá 1.200. Vou dar aquela tensãozinha, né, mano? Pra ficar top. Isso é louco, mano. O bagulho tem trampo depois pra fazer, pra limpar isso daqui, mano. Meu objetivo é até mais tarde pintar ela e invernizar. Aproveitar que ainda tá sol ainda, mano. Porque aqui em São Paulo o tempo tá muito aleatório. Do nada tá sol, do nada tá frio. Então, vamos aproveitar. Vamos passar a 1.500, dar uma tensãozinha no quadro pra ficar a zero pra nós aplicar aquela tinta poliéster que vocês vão ver a cor. Aí, rapaziada. Peguei a 1.200 aqui, ó. Lixo a 1.200, certo? Vamos tá lixando ali certinho. Na hora que eu terminar de lixar eu volto com vocês, mano. Pra vocês verem como que ficou. Aí, rapaziada. Lixei aqui o quadro, né, mano? Certinho. Agora vamos tá aplicando a tinta, né? Vou mostrar pra vocês como que é a tonalidade da tinta, mano. Essa tinta eu já tive em uma bike. Eu acho que vai ficar muito top na motorizadinha, né, mano? Tá aqui a cor, né? Já tive, né? Quem é raiz do canal vai saber qual cor é essa. Vermelho, barroco, perolizado, mano. É a cor. Essa daqui, cor, foi bem no início do meu canal, mano. Quando a minha bike, aquela bike ali, ó, que tava do lado da motorizada, era vermelha. Então, ela vai pintar a motorizada de vermelho, barroco, perolizada. A cor é da Fiat, mano. Pra quem quiser comprar, ó. Essa cor eu acho muito louca, mano. Ela tem uns griter. Então, eu acho que vai realçar muito, mano, no projeto, ó. Ficou? Mano, vai ficar surreal, né? Vamos fazer a mistura, né? Colocar ali na pistola e partir a pintura. Colocar ali na pistola e partir a pintura. Colocar ali na pistola e partir a pintura. E... Dá uma série melhor a cada dia. Mano, que pinturinha top ficou, hein? Você tá maluco, tá sem verniz, hein Essa daqui é tinta poliéster, não é PU não, ó Nossa, esse quadro vai ficar bonito, hein, mano Curti demais, hein, mano Ó, vermelhão Naquele modelo, fi, ó Agora só vamos deixar secar Pra nós passar umas duas demões de verniz Daquele modelo pra ficar padrãozinho, fi Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Cê tá maluco, fi Pega no brilho do quadro, moleque Vou até desse lado aqui pra vocês verem, ó Mano, bagulho e tal, ó Brilhando bem pouquinho, ó Rapaz Essa aí eu capixei, hein, mano Vernizão, tá, ó Vou ver se pega os gritos Ih, o bagulho não tá nem focando De tão brilhando, tá, mano Que trampo, ó Estralando, ó, vernizão, ó Eita, mano, que top, hein Eita, man, que top, hein, ó Eita, mano, que top, hein, ó